Salve Androiders, Pedro Almeida da área, começando mais um episódio aqui pra vocês, é o seguinte cara, recrutei um carinha, recrutei o Madara, lembra que eu tinha falado que eu ia recrutar ele, então, recrutei ele mano, recrutei o Madara, ele começou a fazer aqui, mas ele tava fazendo errado, oh cara, de novo cara, meu Deus, que que é isso aqui cara, ele colocou um portão, que portão é esse? Não, que cara, mas, oh Madara, você tá, você tá me tirando Madara, já falei cara, isso aqui é ponto cego Meu Deus do céu, o que que é isso aqui mano, meu Deus do céu, bom, o que que ele fez aqui? Ele fez uma, um gerador blindado né, diz ele que se não tiver, diz ele que isso aqui não quebra, eu não sei, não, não, nunca vi, agora isso aqui não pode ter, porque se o cara estourar o portão, o cara entra, não pode ter isso aqui mano, tá errado Vou falar pra ele aqui no zap Não é que não pode ter, mas cria muito ponto cego velho, impossível É que ele quer guardar os bichos lá dentro mano, oh ele ergueu uma torre ali, aquela ali já era minha Não é, ele ergueu, ele ergueu aquela ali, excelente Essa daqui é a dos caras O cara fechou, eu disse que não era pra fechar, os caras ergueu parede dupla, não tem B.O. Vou arrebentar isso aqui num segundo mano, é o que que eu tô falando Ó, o que que ele fez aqui? Quando ele, quando ele coloca esse cofre aqui ó, quando ele coloca isso aqui, e essas escadas, ele tá criando ponto cego mano Mano, olha onde o cara colocou os fabricantes, lá na China velho, como é que eu vou trocar recurso entre o fabricante e a forja? Oh meu Deus do céu, olha, vou falar pra você, vou fazer do jeito que você quer, é osso mano Pô Madara, caramba mano, pô Madara, tava certinho os bagulho aqui, agora tá tudo bagunçado É isso aí galera, colocar a gente na triba é isso aí Galera, o negócio é o seguinte, a Warlords avançou as torretas e colocou torretas junto com o nosso gerador ali Eles tão tentando erguer mais coisas no PVE mano É assim galera, no PVE é proibido você colocar torreta na base inimiga Eu já tinha avisado isso pra eles ontem Como Karen, não como Pedro né Eu como Karen poderia aí denunciar pra mim mesmo, mas não vou fazer isso Vou deixar a vida, vou deixar o jogo seguir Eles tão achando que eu vou ligar essa torre aqui ó Porque se eu ligar essa torre, eu também ligo a torreta deles Primeiro eu vou ter, primeiro eu quebro a torreta deles, depois eu ligo a torre Essa daqui pra quebrar não tá fácil, eu posso usar tanto o Rifle Tech quanto só Rocket mesmo Vem aqui, quebro essas duas torretas e já era, quebrei as torretas dele O Madara ergueu essa outra FOB aqui ó, essa outra torre aqui Essa aqui já tava erguida ou ele ergueu? Bom, acho que ele ergueu, se não me engano É, acho que sim É, o que mais? A gente tem que fazer uma aqui ó, a gente tem que erguer uma aqui ó Tem que erguer uma aqui pra eles não terem escapa atrás Nem pra um lado, nem pro outro lado Então eu vou erguer aqui nessa cama aqui ó O Madara ergueu, se não me engano, não me engano E aí E aí For that bitch For that bitch Ficou Ficou ou não? É, ficou Vamos ver essa pata aqui Talvez ele tenha que se mexer né Talvez É, ficou É É É É Mano, não aguento mais vocês virem aqui na minha base Me encheu o saco, vou prender todo mundo Escuta o que eu estou falando O que é isso? Sky também. Tá todo mundo preso. Agora eu quero ver esses caras saírem daqui. Calma, o vídeo não terminou ainda. Esse aqui é um jabá. É uma propaganda aqui. Meio rapidinho, galera. Só pra lembrar você de patrocinar o canal. Você vai me ajudar muito a continuar trazendo mais conteúdo. Tanto de ARK quanto outros conteúdos aqui no YouTube. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro. A partir de R$ 2,99. Se você não tiver saldo da Play Store nem cartão de crédito. Você pode ir lá no Apoia e patrocinar com o boleto. Eu vou deixar um card aqui. Mostrando todos os meus servidores de ARK Mobile. E você é muito bem-vindo a entrar em todos eles. Cada servidor tem um grupo do WhatsApp específico. E você é muito bem-vindo a entrar em todos os grupos. Mas você tem que seguir as regras pra você não ser banido, hein? Uma vez banido de um grupo, banido de todos. Tá? E as regras é o básico, né, galera? É só você ser uma pessoa boa. Não mandar besteira no grupo. Não ofender ninguém que você vai trocar uma ideia com a galera lá de boa. Fechou? Então segue aí o vídeo. Patrocina o canal pra dar aquela força. E se você quiser adquirir alguma coisa dentro dos meus servidores. É só trocar uma ideia comigo lá no Zap. Galera, eu tentei prender eles aqui. Pra dar um susto neles, né? Olha os caras aí, ó. Eles colocaram tudo na Argentavis. Se eu conseguir prender Argentavis aqui, aí já era. Já era. Prendi Argentavis deles. Eles podem dar request ainda. Só que se eles darem request. Se tiver item, vai cair, né? Os caras não sabem que pode dar request. Só que ela tem item, entendeu? Se os caras dar request, eles vão perder os itens. Tá tudo dentro dela, mano. Tudo. Os caras estão presos de novo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O cara quer até amanhã. Pega, pega, pega. Eu vou lá prender ele de novo. Pega, pega ele. Deixa eu dar uma volta aqui. Volta aqui! Aqui que eu vou te prender. Vou segurar esse cara aqui até a hora do PVP, mano. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Vai, coloca, coloca. Ahn... Pouza o Cátira aí, vamos ver. Pouza o Cátira aí que eu vou prender ele também. Ó, o Cátira só parou lá em cima. Vamos lá, vamos lá Deixa eu fazer mais armadilha, mano Acabou Tem mais aqui no Madara? Deixa eu ver No Madara não tem armadilha não Rola, vou fazer 700 Vou fazer 84 Vou demorar muito, deixa eu ir fazendo Ah, aquele cat lá pousou Vou tentar prender ele Não, os caras vêm aqui na minha base Querem tirar uma com a minha cara Vamos ver então Aqui tem cama dele Posso derrubar ele Vou derrubar ele com o cat Quer ver? Os caras colocaram cama Colocou estátua Olha de coisa aqui no local Achou, foi? Tem cama dele aqui Por isso que ele veio para cá A cama dele está aqui Olha aí Se ele não der request Nessa Arnentavis aqui Já era Cara O Black Abandonou o outro carinha ali O carinha salvou ele O Black abandonou ele Falou o que? Falou Até mais O carinha está aqui Estou ferrado Está lascado Vou botar uma print nisso aqui Vai ser capa de vídeo Vai ser capa de vídeo Ah, saiu Ah, tem que bater a foto Tá bom Cami, você que vai ir para a capa do vídeo Então, mano Não se mexe não Você se mexeu Ficou feia Fica quietinho Ficou feia Ficou feia Ficou feia Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, tá demais cara Olha isso aqui Ai meu Deus do céu Ó, o Cami mandou o áudio aqui pra mim, pro Pedro né, no caso, vamos ouvir Ela me trancou, tá ligado? A armadilha me pegou, ela me trancou Aí eu fui e coloquei na argentava Aí ela correu e trancou a argentava Aí eu fui, peguei meu queijo, eu fui em cima da argentava E desci e abri a argentava, o aventário da argentava pela asa Aí eu tirei os itens, coloquei no queijo e dei request na argentava Boa Boa, isso aí, tá certo Fez certinho, mano Mas não era nem pra estar aqui na base, né Olha o que que é isso aqui, cara Vocês tão passando vergonha aqui, mano Meu Deus do céu Tem mais, cara, você deve ver Tem mais Ó, chegou mais uma aqui, vamos ver quem é Poxa, tá andando sozinho, filho? Ah, ele deu request nela, ela tá ali Ai, caraca, foi a que deu request Cadê meu anquilo? Meu Deus do céu, cara Por que que esse cara guardou o anquilo aqui dentro? Ah A argentava, acho que prende com a pequena, mano O que? Fala Uia, lag miserável, eu não posso deixar Dino aqui por causa da sorreça Ah não, esse cara voltou, mano Puta merda, não acredito, mano, nossa, que cara chato O Kami está aqui ainda Não acredito, mano, nossa, que cara chato É, realmente não tinha loot nela Os cara pegou mesmo Foi quase, hein Foi quase, foi quase Galera, vou encerrar por aqui, tá Por enquanto foi só essa brincadeirinha mesmo Daqui a pouco começa o PVP, então se liga, tá Se inscreve no canal, deixa aquele like Considera se tornar um apoiador E vem jogar nos meus servers, que é disso aqui Pra mais, galera Tamo junto, forte abraço, até a próxima Fui 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 A CIDADE NO BRASIL